O ministro Rui Costa, assim como qualquer outro membro do governo que comparecer a essa CPI, não tem problema nenhum em falar, não tem nada a esconder. Diria que alguns aqui vão ficar decepcionados e talvez arrependidos da convocação. Mas nós não podemos brincar com uma CPI. Ela é um instrumento extraordinário e ao sair fazendo convocação sem qualquer justificativa razoável, a gente não fortalece a CPI, a gente justamente a enfraquece. E aqui está se usando ela, não somente por uma disputa política desnecessária, infrutífera, que não traz nenhum benefício ao país.